Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Na tua camisa, mano, ó, é assim, que lógico que eu começo, mano, contra você rimando Eu não me estresso, com você eu converso, com você eu me estresso Aí meu mano, tu é só um café expresso, na moral, olha só meu mano, na moral Você é expresso, pega o tempo, expresso e vai pra central, porque aqui não é seu canto não Aqui não é lugar de tá um bosta fazendo improvisação Aqui é roda cultural, roda de resistência, é pra quem ama o bagulho Só pra quem tem essência, não é pra quem vem aqui só pra ganhar uns likes Não é pra quem vem pra ganhar um patrocínio da Nike É pra quem quer, mano, chegar aí a luta continua É pra quem quer ganhar um patrocínio aqui da rua, meu mano Enquanto o seu não tiver, você nunca vai conseguir, porque você nem é MC Tá tranquilo, tá tranquilo Ah, vou pra central, vou pra central Eu vou pra central, esse é o talento Esse é MCT8, viadinho, gosta de tomar no centro Bagulho é muito doido, pega na visão Trocou um vídeo, indagou na improvisação Tá tranquilo, eu vou chegando junto com meus aliados Você tá ligado, irmão, eu faço free desembolado Falou de patrocínio, neguinho, então não fode Busa feia pra caralho, patrocínio, Bic Boc Que porra é essa? Compra roupa na R-Rap, tranquilo, moleque, criança Eu vou passar pra chegar pesado, mandando meu rap Porra, tá entendendo assim Eu vou chegando e vou fazendo, irmão, freestyle do início ao fim Você falou que não tem essência Isso é freestyle, você tem, é demência Falou de essência, moleque, eu rio, isso é franco Mano, tu é mais um mito do que um lápis branco Porra, como você quer falar besteira Isso é freestyle, eu vou chegando, jogando na gingadeira Você tá ligado, irmão, eu tenho talento Bagulho é muito doido, tá ligado, eu vou chegar no argumento Se liga no meu papo, esse é desenvolvimento Olha o crânio da criança, igual pão de queijo com fermento Chado pra caralho, bagulho é doido Vou fazendo improvisado Tranquilão, tranquilão Bagulho é doido, eu vou mandando sapatinho Tênis amassado, vejo tomo pedra no caminho Bagulho é muito doido, na moral, eu é o fight Você chegou e falou até de Nike Você chegou e falou até de Nike Chuta certo, você usa papo no... Esqueci, foda Sacama no cu, emboleu no free Você tá ligado, eu vou chegar no parceiro, eu constituí Você vejo tomo pedra, neguinho é o fight Você usa trago copo de guaravita, sabe que é magiais Tipo MC, Karol de Niterói Bagulho é doido, tá ligado, neguinho temor, playboy Você é playboy, sabe de condomínio Quando você vai rimar com o doido, você empreende em declínio Sinceramente, assim que eu faço, só passo a passo Por isso que eu desembaraço pra colar mulher que não for que é espaço Por isso que eu faço, por isso que eu faço Por isso que o pesado que eu chego fazendo é desimprovisado Você quer de conta, pagou na melhora de zero? Caralho, que que ele tá falando? Aí, você reclamou do beat no meio do combate Aí, errar, é que essa bichinha prefere um beat de restart Aí, meu mano, não, não luta nessa, por isso agora eu faço uma ideia que despreta Aí, falou aqui do patrocínio, inclusive falou que eu não uso o meu raciocínio Só que mano essas rimas bosta, eu vou me dar um passinho Eu sou da rua, é resistência, porra, volta pro seu condomínio Meu mano, essa aqui é a parada Falou de patrocínio, eu esmigo na improvisada Sabe por que, meu mano? Por isso que eu estudo, eu tô com blusa do colégio Patrocínio, que eu ganho é conteúdo Caralho, você não ganha nada Não fala pitaria, na rima improvisada Falou de MC Carol, liga pra Samu Que essa bichinha que dá pra três e deu emorra já no cu Violência MC Chase, MC Dog Para ele quem gostou da rima da MC Dog Para ele quem gostou da rima da MC Choice MC Choice MC Dog Inscreva o canal Perdão Barra Batata Barra Barra Barra